Meu nome é Lucas Andrade de Souza, eu sou um cara de origem de marketing e acabou que eu me apaixonei e fui entrando por dentro desse mundo do planejamento financeiro e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Na verdade a ideia é conseguir passar um pouco para vocês a importância do planejamento financeiro, o quão importante é a gente tratar essa área financeira sim como uma área central da empresa e como um balizador das tomadas de decisões e como isso pode influenciar, óbvio, nas ações de marketing que a gente vai fazer, por que a gente tem que se planejar para fazer essas ações e por que a gente tem que ter sempre um resultado esperado de tudo aquilo que a gente vai fazer e de tudo que a gente faz no e-commerce. Primeiro ponto que é legal a gente salientar é por que hoje vale a pena a gente abrir um e-commerce. Então um dos pontos centrais, acho que eu não vou falar nenhuma novidade, o país ele está em crise, a gente está vendo os mercados, muitos mercados com crescimento tendendo a zero, alguns inclusive com retração e o e-commerce dado esse cenário ele continua sendo um mercado extremamente benéfico, um mercado que ele realmente enche os olhos para quem está de fora ou para quem acabou de entrar. Então é de ponto positivo, muito rápido, muito rápido, muito ampaçã, a gente pode citar os 15% de crescimento em vendas que a gente teve em 2015, mais de 41 bilhões em vendas em 2015 também, aumento de 12% no ticket médio, então olha que interessante, apesar de a gente estar num momento do país em que a gente está vivendo uma retração, as pessoas estão tendendo a gastar mais no e-commerce, então esse cenário ele existe. A gente tem aí hoje um mercado de 39,1 milhões de consumidores ativos, então realmente é um mercado potencial, é um mercado que vale a pena a gente olhar para ele de uma forma diferente. De ponto negativo, a gente tem a alta carga tributária e não é nenhuma novidade, a gente tem ICMS e outros impostos que têm gerado um debate interessante e a gente tem também, isso não é exclusividade do e-commerce, uma carga de imposto extremamente alta nos produtos que a gente vende, isso para loja física, e-commerce, enfim, isso infelizmente é natural do nosso país. Essa alta carga tributária, ela acabou gerando uma oportunidade para os e-commerce de fora, e isso também está no nosso ponto negativo, que são as vendas que os nossos consumidores, esses consumidores eles poderiam estar comprando em sites nacionais, são as vendas que esses consumidores começaram a fazer em sites estrangeiros. O preço tem sido um balizador muito grande disso, então quando a gente vai analisar a gente vê que muitas vezes o consumidor ele abre mão do tempo de entrega a PELOIS, de ter o produto, de ter urgência no recebimento do produto, para ele conseguir ter um preço que efetivamente seja permissivo para ele, no sentido de adquirir um determinado produto. Então a gente tem, dado o cenário que a gente está passando hoje no país, a gente tem sim um cenário super positivo no e-commerce. Então, no primeiro momento, se a gente for analisar esses pontos, tem muito mais pontos positivos, muito mais pontos negativos, isso é realmente assim, pontos rápidos, uma pesquisa muito rápida que pessoas que queiram entrar nesse mercado conseguem achar. Então, realmente é um mercado que a princípio enche os olhos. E aí a gente começa a fazer alguns questionamentos. Esses questionamentos servem tanto para quem está abrindo o e-commerce, como para quem está já dentro do negócio e está naquele momento de dúvida, de caramba, será que vale a pena continuar? Será que não vale? Então, por que que a gente opta por abrir o e-commerce ou por que que as pessoas optam por entrar? Primeiro, a gente está num mercado em crescimento, mesmo com a crise. Então, em 2016, o mercado está esperando 8% de crescimento. É um crescimento alto se a gente for analisar o cenário que ele está inserido hoje. É um ambiente extremamente propício para a abertura de loja de nicho. Então, a gente consegue abrir uma loja, abrir lojas de produtos extremamente específicos, seja de vinho, seja de bebidas, seja de colecionáveis, de quadrinhos, de filmes, enfim. Você tem uma infinidade de assuntos que você consegue tratar no e-commerce e dificilmente você conseguiria tratar numa loja física. Pelo ponto, pela localidade, pelo público, o e-commerce permite que a gente tenha esse tipo de loja. De uma forma geral, os custos de abertura de um e-commerce, sempre quando a gente fala em custo inicial, a gente está falando de risco, a gente está falando de despendimento de capital, os custos de abertura de um e-commerce são inferiores ao de uma loja física. Normalmente, a coisa acontece dessa forma. Como em toda regra ou em qualquer apontamento, existem exceções, sim, mas de uma forma geral, o que acontece é isso. E a gente tem um mercado potencial no e-commerce que ele é basicamente limitado. A gente tem o fato de estarmos no Rio de Janeiro ou o fato de estarmos num ponto não tão legal, ele não é um impeditivo para que a gente consiga fazer vendas. É justamente esse ponto que a gente sabe que propicia a abertura de lojas de nicho. Bom, legal. Partindo do princípio que a gente decidiu abrir um e-commerce, a gente tem que começar a fazer alguns questionamentos para a gente poder começar a estruturar a nossa área financeira e entender o que a gente vai querer dela. Então, imaginando que a gente está em 2016 ou que a gente estivesse no começo de 2016, o que eu quero vender? O que eu estou esperando que esse meu e-commerce vai gerar para mim? Essa é uma pergunta que ela parece simples, tá? Mas na verdade ela não é. Responder a esta pergunta de forma correta vai balesar o que você vai comprar de estoque, o tempo de retorno que você vai ter do teu investimento, o quanto que você vai poder despender em marketing, por exemplo, como que vão ficar tuas contas? Lá mais na frente a gente vai falar de ponto de equilíbrio, de margem de contribuição. Como que o objetivo que a gente tem, ele é viável para a gente manter a empresa saudável financeiramente falando? Então, essa pergunta, o que eu quero vender, o que eu estou querendo desse negócio, ela é muito importante. Então, quando a gente vai responder essa pergunta, essa é uma pergunta inicial que ela vai balizar, por exemplo, em quanto tempo a gente vai estar no ponto de equilíbrio, em quanto tempo a gente vai estar no zero a zero? As minhas finanças, elas me permitem esperar o determinado de tempo que eu estou traçando para chegar nesse ponto de equilíbrio? Então, é uma pergunta que realmente vale a pena a gente se debruçar em cima dela e tecer algumas análises. A segunda que a gente pode fazer é que crescimento eu estou esperando ter. Não é novidade, e isso é sempre legal salientar, e a gente sempre ouve isso em locais mais sensacionalistas, que falam, a pessoa abriu um e-commerce e ela teve um crescimento no primeiro ano de 300%. Caramba, legal, mas a gente sabe que logo quando a gente abre um negócio, de zero para 100 reais, já é um crescimento fantástico. Então, é legal sempre a gente se perguntar, que tipo de crescimento eu estou projetando para hoje, para amanhã, para daqui a três meses, para daqui a cinco anos? O que eu estou esperando desse negócio? Qual o ritmo de crescimento que eu estou esperando dele? A próxima pergunta que a gente faz é, qual o lucro líquido que eu tenho projetado? O que eu estou esperando que esse negócio dê na minha mão de lucro? Eu estou esperando algum lucro desse negócio inicialmente? Não, não estou. Daqui a quanto tempo eu quero ter esse lucro? Uma coisa que acaba desanimando muito as pessoas que estão no e-commerce, e principalmente quando não tem o planejamento, é esse lucro, é dinheiro na mão. Sem planejamento e abrindo uma loja simplesmente por abrir, sem fazer planejamento de compras, sem fazer planejamento financeiro, fica difícil a gente entender daqui a quanto tempo eu vou ter esse dinheiro na minha mão. É ilusório a gente achar que vai abrir um e-commerce, ou vai abrir um negócio, seja ele qual for, e que no primeiro mês a gente vai estar fazendo retiradas, ou pelo menos grandes retiradas. Tem um momento de investimento e tem um momento que a gente vai colher os frutos. Como que isso está na nossa cabeça? Então, isso ajuda a gente também a conseguir tecer esse tipo de análise. Que margem que eu vou praticar? Quando a gente fala de margem, e isso é muito legal falar e tem alguns casos que mostram isso no mercado, a gente está falando é quanto vale o meu produto, por quanto eu estou comprando, qual a carga de imposto que eu estou tendo e por quanto eu estou vendendo esse produto. Quando a gente fala de produtos comparáveis, e aí a gente está saindo um pouquinho da loja de início, a gente está falando de um tênis da Nike, ou de uma mochila Adidas, ou enfim, qualquer produto que ele seja uma, vamos chamar de commodity, que a gente acha em qualquer loja e ele não tem nenhum item de exclusividade, o grande balizador dessa margem é o mercado. Por que vale a pena a gente se fazer essa pergunta? Eventualmente, a gente vai competir com lojas que têm um preço de compra tão diferenciado, por conta do volume, por conta de relacionamento, seja lá o que for, que o produto fica fora do nosso planejamento. E aí vale a pena a gente entender se a gente vai trabalhar aquele produto como uma espécie de âncora, de um chamariz para os nossos consumidores, ou se a gente simplesmente não vai trabalhar com aquele produto, se a gente vai deixar aquele produto de lado e vamos buscar outros produtos em que a gente consiga efetivamente ter um lucro e ser interessante. Então, olhar para o mercado quando a gente vai fazer essa pergunta da margem é muito importante. Trabalhar produtos esperando lucro quando a margem deles é muito baixa e eles são commodities pode ser uma estratégia, pode ser um erro de estratégia muito grande. Produtos commodities e com margem baixa, para você conseguir fazer grandes vendas, provavelmente, lembrando que a gente está falando de produtos que a gente acha em qualquer lugar, vai te demandar um investimento de marketing alto. é possível que a conta não feche no final. Então, vale a pena fazer esses estudos, montar cenários para você entender que tipo de produtos e que tipo de estratégias de precificação a gente vai trabalhar. E o último ponto, eu coloquei porque eu acho ele extremamente importante, justamente para a gente sair da briga de preço mesmo em produtos commodities. Qual a minha proposta de venda? A minha loja vai ser um e-commerce comum ou eu tenho alguma proposta de venda diferenciada que vá me permitir praticar uma margem maior. Seja o tempo de entrega muito rápido, eu sou do Rio de Janeiro, então imagine que eu vou fazer uma compra de um tênis Nike que eu acho em qualquer lugar, mas que o pessoal me cobre um pouquinho mais e entrega em duas horas na minha casa de bicicleta, por exemplo. Isso é uma proposta de venda diferente. uma proposta de valor diferente. Se isso vai dar certo ou não na prática, não sei, mas tem um quê de diferenciado ali, não é uma proposta que a gente vê em todo o e-commerce, em todo lugar com tanta facilidade. Então é legal também, quando for tecer essas análises iniciais, a gente entender se tem alguma coisa nesse sentido, se tem alguma coisa ali no meio. Todas essas perguntas, elas levam a gente a responder uma pergunta que ela é, entre aspas, maior, que é o que eu quero ganhar do meu negócio? Então, todas essas perguntas, elas vão ajudar a gente a entender se aquele negócio, com esses primeiros balizadores, se eles conseguem me fornecer aquilo que eu estou buscando. A partir do momento que a gente entende que não, ou a gente redesenha um negócio, realmente não faz sentido a gente seguir por aquela linha. Por que a gente precisa de um planejamento financeiro? É uma pergunta muito simples da gente responder. Acho que o mercado brasileiro, de uns anos para cá, está mudando no sentido de começar a entender o financeiro como uma parte, e o lucro, lucro líquido, ebítida, como parte realmente importante do e-commerce. Antes, a gente tinha lojas que faziam valores fantásticos, vendiam um bilhão, e o lucro, antes dos impostos, ele era zero. Então, no final das contas, o que a gente está falando é que a loja estava tendo prejuízo. E aí, uma época, começou-se a criar um discurso de que e-commerce é muito legal, mas não dá lucro. O fratigatis, como default, percentuais de desconto altíssimos e outras práticas que o e-commerce costumava ter com muito mais volume, elas levavam a um lucro inexistente. E aí, a gente tem, tínhamos determinadas matérias dizendo que o e-commerce brasileiro estava quebrado, que no e-commerce o faturamento não se gringifica lucro, que a gente estava passando por um novo período de bolha. Enfim, tínhamos diversas matérias falando sobre como o e-commerce pode ser perigoso. Isso é muita verdade. O e-commerce, e isso a gente não pode esquecer nunca, o e-commerce é uma vertente do varejo. Ele é um varejo eletrônico. E todo mundo que trabalhou em varejo, principalmente na área financeira ou na área comercial, entende que o varejo é detalhe. Então, é como que a gente precifica um produto, como que a gente vai expor, se a gente comprou o produto na quantidade certa. O elemento varejo, ele continua ali. O que mudou é a forma como o cliente interage com aquilo. O que acontece é que o ambiente mais barato do e-commerce, ele propiciou a entrada ou a criação, o surgimento, como a gente quiser colocar, de lojas que elas não tinham essa visão de varejo. Muitas lojas aventureiras, no sentido de olhar o negócio, perceber que é barato e falar, legal, vou abrir e aí quebrar. Tentar acompanhar preço de outras lojas e quebrar. A gente não pode esquecer, em hipótese nenhuma, em momento nenhum, que isso é sim um varejo e que a gente tem que ter muito cuidado e muita estratégia, muito planejamento para a gente conseguir efetivamente se sair bem. Então, o planejamento financeiro, ele é essencial para que a gente consiga manter o nosso negócio vivo e lucrando. Por que a gente precisa de um planejamento financeiro? A gente ter objetivos e métricas financeiras são extremamente importantes para o sucesso do negócio. A pior coisa que pode acontecer num varejo, num e-commerce, é a gente chegar no final do mês, ter um faturamento e a gente não conseguir dizer se aquilo é bom ou ruim. Isso demonstra uma total falta de planejamento. O que a gente estava esperando para aquele mês? O que é bom ou ruim? Isso que eu faturei, ele é o suficiente para eu pagar minhas contas? Vai sobrar para o meu bolso no fim do mês ou para o caixa da empresa aquilo que eu estava esperando que fosse sobrar? Essas são perguntas que a gente tem que ter. Isso é a sobrevivência, a longevidade do nosso negócio. Como a gente colocou ali antes, o e-commerce é um ambiente extremamente perigoso para empresas que não estão estruturadas e tem um erro que as empresas menores ou as empresas menos estruturadas cometem muito que é copiar a concorrência. Então, normalmente, a gente traça um benchmarking ou algo do gênero e a gente tende a querer copiar as ações que aquele cara faz. Só que a gente não tem noção dos custos que ele tem por trás, da estrutura que ele tem para atender determinada promoção. Enfim, copiar a concorrência pode ser um erro sem volta. Tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista de marketing. Uma vez que, se a gente acostumar o nosso cliente com frete grátis para a compra de R$10, a partir do momento que você queira começar a cobrar o frete, você pode ter um problema de conversão, você pode ter um problema de venda, enfim, porque o cliente já estava acostumado com aquilo que você estava fazendo. Então, ter na sua mão o que a gente pode fazer em termos promocionais é muito importante. A gente vai ver isso com detalhe lá na frente, mas vale pincelar que isso é realmente muito importante. Se eu não tiver um planejamento financeiro estruturado de custo, de gasto, de armazenamento, de funcionário, como é que eu vou definir a minha margem de lucro? Como é que eu vou definir as minhas estratégias de aquisição? Então, o planejamento financeiro ele vem para ajudar a gente nisso. E aqui embaixo tem um negócio muito importante que eventualmente a gente esquece e o planejamento financeiro ele é extremamente importante por conta disso. Quando a gente abre um negócio, a não ser que a gente esteja trabalhando com uma ONG ou algo do gênero, o lucro ele é um dos principais objetivos, se não o principal. Óbvio, a gente que está trabalhando porque é um mercado que a gente entende que é bacana, que a gente entende que é legal, mas a gente precisa ter lucro, a gente precisa ter um ganho no fim do dia. Tem dezenas de formas diferentes, dezenas de estratégias diferentes para a gente atingir o seu objetivo. Mas você não ter um planejamento financeiro significa que você não sabe qual é a sua estratégia. E não saber qual é a nossa estratégia dentro de um mercado que é dinâmico, rápido, em que existem diversas opções de estratégia, pode ser muito perigoso, pode deixar a gente perdido e isso pode não acabar bem. E o último ponto é quando a gente monta um planejamento financeiro, a gente monta métricas financeiras e a gente vai falar delas mais na frente. Essas métricas, e o financeiro ele é isso, ele é um retrato do que está acontecendo com o capital da nossa empresa em determinado momento. Essas métricas, elas são os indicadores que a gente precisa ter. Da mesma forma que a gente em marketing fala de taxa de conversão, de visita, de venda, enfim, de taxa de rejeição, aqui a gente tem que criar métricas financeiras que nos balizem, que façam a gente entender se as coisas estão bem, se as coisas estão mal, se as coisas estão indo legal, se as coisas não estão. Então, acho que o planejamento financeiro, a necessidade dele, ele está muito balizado nisso, em fazer a gente entender o momento da empresa e para onde a gente está levando a empresa, para onde a empresa está caminhando. Então, legal. Quando a gente vai abrir um negócio, a gente tem sempre, a princípio, a gente tem duas opções na mão. A primeira é arrumar capital de terceiro, e aí a gente está falando de investidor, está falando de banco, enfim, qualquer forma de capital de fora, ou a gente pegar o capital nosso, capital próprio, e investir no negócio. A gente tem sempre essas duas formas. A ideia desse bloco, a gente vê que todas as opções, e na vida tudo é assim, a gente tem os prós e os contras, e sim, o nosso perfil, ele é extremamente importante, para definir aonde que a gente vai se sentir confortável. Por que eu falei em conforto? Qualquer uma das duas opções, elas podem ser, para determinadas pessoas, extremamente confortáveis, para outras, extremamente desconfortáveis. Então, é você entender onde que você vai se sentir melhor. A melhor opção é sempre a que faz você ficar confortável, a que faz você ter um nível de aceitação com a situação que você está inserindo. Primeira coisa que a gente tem que saber, para entender se faz sentido financiar, ou crescer de uma forma gradativa, é de que valor a gente está falando. Então, legal, vamos pegar um financiamento, bacana, optamos por isso. Pegar o financiamento de quanto? Pior erro que a gente pode cometer, é pegar um financiamento muito inflado, de um dinheiro que a gente não vai precisar agora. Por que? Vai correr juros em cima daquilo, como a gente citou lá no começo, o país está em crise, então as taxas de juros, elas não estão brincadeira, não estão fáceis, e quando você, dimensiona mal, isso pode fazer você ter um custo financeiro alto e extremamente desnecessário. a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar todos os gastos que a gente vai ter com a empresa, tanto mensais quanto iniciais. E a gente está falando de funcionário, aluguel, compra de veículos, se for o caso, telefone, estoque, enfim, todos os custos que a gente tem, que ou A, eles são iniciais, ou B, eles são custos recorrentes, que a gente precisa ter para o negócio girar. Depois que a gente separar tudo isso, a gente não pode esquecer de forma nenhuma, de colocar em cima desse valor, o capital de giro. Tem duas formas da gente dimensionar esse capital de giro. Nenhuma das duas está certa, nenhuma das duas está errada, a ideia é que a gente tenha realmente um fôlego para a empresa, que a gente deixe a empresa respirar, e que a gente não fique nesse começo sempre com a corda no pescoço. A primeira opção é a gente separar 20% do valor do investimento inicial para o capital de giro. Depois que a gente fez todas aquelas contas ali em cima, vamos imaginar que aquele valor tenha dado 200 mil reais. A gente vai colocar 40 mil excedentes, para a gente poder deixar aquilo de capital de giro, colocadinho, guardadinho lá, para a gente poder ter esse respiro. A segunda forma da gente fazer isso, é a gente somar os gastos fixos que a gente tem no mês e adicionar 50% deles. Então imagina que a gente vai fazer um investimento de 200 mil e os meus custos fixos mensais são de 20 mil reais. O que são esses custos fixos mensais? Aluguel, funcionário, luz, telefone, plataforma, enfim, tudo que a gente tiver no caminho que a gente vai ter que ter um despendimento de capital mensal. Eu vou separar 30 mil reais para ter esse capital de giro, sempre deixando a gente respirar. Como eu falei, o importante é a gente dar fôlego para a empresa se desenvolver. E aí vem o primeiro ponto que a gente vai analisar, depois de ter esse número em mãos, vem o primeiro ponto que a gente vai analisar para entender se a gente vai pegar um capital externo ou se a gente vai usar o capital próprio. Primeira pergunta, e essa é um balizador, é eu tenho capital próprio para eu poder crescer sem precisar desse aporte financeiro? Eu tenho, nesse caso aqui do exemplo, 230, 240 mil reais que eu posso despender para apostar no meu negócio, para abrir o meu negócio? Ah não, legal, eu tenho. Bacana, então segura essa informação. Não, eu não tenho. Então a gente já não pode começar com o crescimento orgânico. Aí a gente tem duas opções. Ou A, a gente vai redimensionar o negócio para caber no nosso bolso, para a gente poder ter essa opção. Ou B, não, entendi que eu não posso seguir com capital próprio e eu vou seguir com um aporte financeiro. É legal vocês terem, na minha opinião, é sempre legal ter nesse começo as duas opções, porque a gente ainda não sabe o que vai deixar a gente mais confortável. Tem mais parâmetros na frente, mas nessa conta aqui, é bacana a gente pensar em um redimensionamento. De repente, ah, eu pensei em começar com um negócio de um tamanho X, para caber no meu bolso ele tem que ficar X sobre 2. É legal a gente ter essa opção na cabeça, porque a gente vai ver perfil agora na frente e a gente não sabe o que é bacana ou não ainda. Então, dentro dessas duas alternativas, a gente vai para uma pergunta muito importante. Qual é o perfil do dono do negócio e qual o crescimento que o dono do negócio está desejando? Financiar é uma opção extremamente válida quando ou eu quero aumentar o ritmo de crescimento da minha empresa ou eu quero começar com o ritmo de crescimento muito acelerado. Crescimento muito acelerado, ele vai demandar investimento, vai demandar tanto investimento de marketing mais alto quanto investimento em produto, em estoque alto também. A gente entender que financiamento, ele exige um endividamento, então tem que ter no teu perfil uma característica que te deixe confortável com esse endividamento. E esse é o tipo de opção que empresários mais ousados e agressivos tendem a seguir. Então, o cara que ele tem um perfil de querer crescer muito rápido, de querer fazer o negócio alçar grandes voos em pouco tempo, esse tem um perfil muito mais ousado, agressivo mesmo em termos de ganho de mercado, esse é um cara que normalmente ele opta por seguir a opção do financiamento. E utilizar o capital próprio e focar num crescimento um pouco mais orgânico, e esse crescimento, ele tende a ser um pouquinho mais lento do que o crescimento financiado, ele é muito mais atraente para um empresário com um perfil tradicional e mais conservador. É aquele cara que ele quer ir tateando o negócio, ele abriu o negócio e ele fala, não, vou crescer devagar, porque aí eu vou aprendendo, vou vendo os entremeios do negócio, vou entendendo como que funciona, como que não funciona, o que que tá ok e o que que não tá. Eu vou falando um pouquinho mais devagar, Aline, para não te atrapalhar. Então, esse empresário com perfil tradicional e conservador, ele é um cara que ele tende a seguir esse, tende a seguir esse perfil mais orgânico de crescimento. Nesses casos, a ideia é crescer com um ritmo mais lento, a tua taxa de risco é muito menor, é normal que quando a gente abre um negócio, por mais que a gente planeje ou etc., a gente tenha riscos e a gente tenha erros, então, um ritmo de crescimento mais lento, ele dá para a gente uma taxa de risco menor e é um endividamento basicamente zero. Vale colocar, no meu caso específico, eu sou muito mais da segunda opção, eu sou muito mais favorável a um crescimento mais orgânico e mesmo que ele seja mais devagar, mas um crescimento que ele vai me permitir errar, que ele mantenha o risco como uma variável baixa, que eu consiga contornar e que eu consiga ter ela na minha mão. Mas existem esses dois perfis e é legal vocês optarem por aquilo que vai deixar vocês mais à vontade. Então, para a gente tomar essa decisão, finalmente, já sei o nosso perfil, já sei quanto eu preciso de dinheiro, a gente tem que ter dois últimos pontos na nossa cabeça. Financiar, ele vai exigir para a gente uma taxa de juros, então, é legal, e aí, óbvio, eu estou falando de financiamento em banco, ele vai exigir da gente uma taxa de juros, é legal entender em que mercado a gente está inserido, se é um mercado muito novo, se é um mercado maduro, as projeções que a gente vai fazer de vendas, se a gente vai ver isso aqui na frente, se elas comportam esse valor financeiro que a gente vai ter que pagar, então é legal a gente ter isso na cabeça. Para as empresas que estão no mercado, elas precisam pensar no seguinte, captar o investimento para acelerar o meu ritmo de crescimento, vai me dar mais lucro? Pode ser que eu não me dê agora, mas isso vai me dar mais lucro em um determinado momento? Nesse determinado momento que eu vou ter mais lucro, é para lá que eu estou olhando? Por que? O que acontece muitas vezes? A gente faz o aporte, a gente pega o valor, esperando ter um lucro imediato, só que a gente esquece que o dinheiro que a gente pegou, a gente vai pagar, e a gente vai pagar isso normalmente mensalmente, então aquilo vai ser deduzido no meu lucro. Mesmo com essa dedução, eu vou ter um lucro maior no primeiro momento? Se sim, cara, bacana, não tem nem o que discutir. Se não, quando que eu vou ter esse lucro maior? Ah, vou ter esse lucro maior daqui a dois anos. Legal, eu posso esperar esses dois anos? Faz sentido para mim esperar esses dois anos? Para poder ter esse lucro maior? Então esse é um ponto que vale a pena a gente analisar. E um outro ponto é analisar o risco do negócio frente ao mercado. Dentro do lado do faturamento que eu vou ter, como está a minha taxa de endividamento? Está alta? Está baixa? Se eu tiver um problema, eu ainda vou ter caixa para pagar aquilo? Ou não, cara, o valor é pequeno, de repente se eu quiser quitar, eu consigo? Como que está isso? É a gente analisar como é que vai ficar, como é que vai ficar frente ao nosso momento esse endividamento que a gente vai ter. E lembrar a gente que a pior coisa que a gente pode, que pode acontecer no endividamento é a gente começar a não pagar. Que aí sim a gente vai começar a ter juros sobre juros e aí a gente cria um problema para a gente que em muitos casos ele pode ser irreversível. Então a gente tem que entender tudo isso, tá? O que é bacana colocar? Não existe, no caso das opções, não existe nenhum certo e nem errado. Existe o que vai deixar vocês mais à vontade e o que é o adequado para a empresa, tá? Recomendação minha, empresas que trabalham o nicho tentem evitar começar com um financiamento ou com um endividamento alto. Por quê? Pode ser que o nicho que você esteja ele não atenda às expectativas que você fez na projeção, tá? Então é legal a gente tomar esse cuidado. Para quem está indo para produtos que eu estou chamando de commodities, né? Que são produtos que a gente acha em qualquer lugar, eventualmente a gente acaba não tendo como fugir do financiamento, porque a gente tem uma competição um pouquinho mais acirrada, eventualmente a gente tem que financiar o nosso estoque de alguma forma. Então é só legal ficar atento a essa taxa de endividamento. Não deixar a taxa de endividamento ficar alta, porque o risco ele fica muito alto e no momento de crise que a gente está pode não ter resultados agradáveis, tá? Bom, então bacana. Seguindo aqui, bom, então a gente viu, né? Por que a gente precisa ter um planejamento financeiro e a gente viu um pouquinho desse entremeio de caramba, eu invisto do meu bolso próprio, eu procuro investidor, eu trabalho com um banco, enfim, o que eu faço? E aí a gente vai olhar e entender como é que a gente inicia um planejamento financeiro, o que métricas são essas, o que a gente vai olhar. Bom, aqui a gente tem um esqueminha que ele passa para a gente um pouquinho das etapas que a gente tem dentro desse planejamento financeiro. Eu gosto de pensar em um planejamento financeiro em seis etapas, tá? Óbvio, isso aqui é um esquema, é a forma como eu gosto de trabalhar e tem muita gente que trabalha dessa forma, isso aqui é a base. A gente pode desmembrar isso aqui em muito mais etapas, mas eu acho que essas seis etapas, elas têm que estar dentro do seu planejamento de qualquer forma, tá? Independente da forma como você vai seguir. Primeira é o mapeamento de custos. Na segunda, a gente vai trabalhar como que está a nossa, que margem de contribuição a gente vai ter e qual o ponto de equilíbrio que a gente vai ter nessa loja. A terceira são as estratégias de precificação, onde a gente vai olhar basicamente margem. A quarta são as metas de vendas, então o que eu vou traçar em termos de meta. A quinta é a definição da estrutura de capital e essa quinta etapa é justamente o que a gente estava discutindo antes. Eu vou pegar um investimento próprio, como que eu vou pegar isso, eu vou pegar um capital de terceiro, como que eu vou pegar isso. E a terceira e a sexta etapa, elas são métricas de rentabilidade. Então, são métricas que a gente tem que ter no nosso dia a dia, que são interessantes que a gente tem no nosso dia a dia, para medir como é que está a saúde financeira da nossa empresa, para a gente não ser pego de surpresa. Então, a primeira é o mapeamento de custos. O mapeamento de custos é a fase inicial do planejamento. É aqui que a gente vai parar, sentar e colocar no papel todos os custos e as origens desses custos. Em e-commerce, os que a gente identifica como principais são aluguel, tributos, frete, estoque, os custos financeiros que a gente tem, pessoal, plataforma, agência de alguma coisa e maquinário. Depois que a gente mapeia todos esses custos, o valor deles, e aí, como é que eu vou mapear? Você vai ter que fazer orçamento, você vai ter que buscar quanto está o custo de uma plataforma, vai ter que buscar quanto está o custo para desenhar uma loja, enfim, vai ter que mapear todos esses custos. A gente vai separar eles em custos fixos e variáveis. Sendo os custos fixos aqueles que eles não se alteram de forma nenhuma, independente do que aconteça, o custo do meu funcionário total para mim no fim do mês é de 3 mil reais. Independente se eu vendi 200 mil ou se eu vendi duas mariolas. E os variáveis que são aqueles que eles vão se alterando de acordo com a venda que a gente tem. É legal também, para quem estiver abrindo a empresa, a gente separar esses custos também em custos iniciais, que são os custos que a gente vai ter para comprar um maquinário, por exemplo, e a gente separar eles em custos recorrentes, que são os custos mensais. São basicamente as quatro formas que a gente tem para classificar esses custos. Passando dali, a gente vai chegar em um ponto agora extremamente importante, e talvez esse seja um dos pontos onde os planejamentos hoje mais falham, que é a margem de contribuição e o nosso ponto de equilíbrio. Para explicar a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio, eu preferi seguir com um exemplo. Eu acho que vai ficar mais fácil da gente trabalhar. Então, vamos supor que eu tenho uma loja de camisas de time, e a gente está falando aí de commodity, são camisas de time normais, que eu vendo cada uma por R$200. Eu vendo elas por R$200 porque é o preço do mercado que essas camisas vendem. Não faz sentido o mercado inteiro estar vendendo uma camisa do Flamengo a R$200 e eu querer vender a R$300. Eu não vou conseguir escoar o produto. Então, eu tenho que seguir o mercado. Então, é isso que eu estou fazendo nesse meu produto commodity. E cada camisa dessa, ela me custa R$80 e ela possui uma carga de despesas variáveis, e eu estou colocando aí imposto, comissão e outros, de 35%. É isso aí. Legal. É isso aí, Nilson. É bem isso mesmo. Então, a gente colocou basicamente todos os custos dentro dessas despesas variáveis. Está tudo calculado, está tudo aí dentro e está tudo batendo 35%. Para ter, para efeito de cálculo, eu vou considerar uma loja que não pratica normalmente promoção de frete grátis. Por quê? Se eu praticar frete grátis, o custo do frete tem que estar dentro daquela minha despesa variada. Nesse caso aqui, para efeito de exemplo, eu sempre cobro o frete do meu cliente. Para eu calcular essa margem de contribuição, eu tenho a seguinte fórmula. Preço de venda, que são os meus R$200, menos o custo da mercadoria, que são os R$80, menos as despesas variáveis, que são os 35%, e aí a gente está falando de R$70. No fim das contas, o meu produto sobra dessa transação, sobra para mim R$50, ou seja, 25%. Isso quer dizer que a cada venda que eu faço, sobram R$50, 25%, para contribuir com os custos fixos que eu tenho dentro da empresa. Por isso que a gente chama de margem de contribuição. Então, a gente traçou a nossa margem de contribuição aqui como sendo 25%. Lembrando que, para efeito de exemplo, eu estou trabalhando com uma loja que trabalha sempre com camisa de time, então os preços eles sempre estão na mesma base. seguindo o mesmo exemplo, eu sei que a minha loja ela tem R$12.000 de custo fixo. Então, independente de eu vender nada ou de eu vender R$300.000, no fim do mês eu tenho R$12.000 de custo que eu tenho que arcar de qualquer jeito. A minha margem de contribuição é de 25%. Eu preciso calcular o ponto de equilíbrio. Entenda o ponto de equilíbrio como sendo o mínimo que eu preciso vender para que eu fique no 0 a 0. Então, o ponto de equilíbrio ele é igual às despesas fixas divididas pela margem de contribuição. Então, a gente vai dividir R$12.000 por 0,25 que é 25% a nossa margem de contribuição. Então, eu tenho que o meu ponto de equilíbrio é R$48.000 Olha que dado bacana que a gente tem. Eu preciso vender R$48.000 por mês para essa operação se pagar no primeiro momento. Aí, vai muito da estratégia que vocês estão traçando. Quando vocês forem traçar a neta tem que entender caramba, eu já quero começar eu vou investir em estoque o suficiente para já vender R$48.000 nesse primeiro momento ou não a minha previsão de atingir o ponto de equilíbrio é daqui no terceiro mês de operação. Esse número do ponto de equilíbrio ele serve para balizar o que vocês estão pensando. Então, por exemplo, com esse número aqui na cabeça a gente já conseguiria tirar a quantidade de camisas que a gente tem comprar. Lembrando que cada camisa está custando para a gente R$80.000 A gente não adianta tentar trabalhar com um estoque de 30 dias um estoque certinho no preço de venda de R$48.000 porque a coisa não funciona assim. O cliente ele compra aquilo que ele quer comprar e não o que a gente tem para vender. Então, normalmente você vai trabalhar com um estoque de 45 dias 60 até 90 dependendo da tua estratégia de estocagem isso tudo é investimento. Então, é legal entender. Agora, você tem um número real que te mostra o quanto você precisa vender para poder ficar nesse 0 a 0 se essa foi a intenção. Então, bacana. Vimos um pouquinho da margem de contribuição e já vimos o ponto de equilíbrio. Agora, eu vou parar para pensar na minha estratégia de precificação. Eu citei ali no exemplo anterior que eu escolhi 25% eu escolhi 25% não, perdão, que eu escolhi 200 reais porque é um preço de venda que é o preço de venda do mercado. Eu não consigo fugir muito dele porque senão eu vou deixar o meu produto com um preço completamente diferente ou não vou conseguir efetuar a venda. Então, é importante a gente montar a precificação de forma que ela esteja em linha com o mercado, que ela forneça uma margem de contribuição desejada. No exemplo que eu dei 25%, a gente está trabalhando com camisa de time. De repente, tem camisas que não vão me dar essa margem porque elas são camisas que estão sempre em promoção, etc. E tem camisas que por elas serem diferentes, pouco usuais, eu consigo de repente até cobrar um pouquinho mais porque ele vai ter uma característica de exclusividade. Mesmo dentro do mercado de commodities existem esses produtos. Então, sempre a margem que a gente traçar tem que permitir que o preço do produto se mantenha no valor do mercado. Isso é uma exceção, como a gente falou lá no começo, no caso da gente ter uma proposta de valor diferenciada. E aí é um ponto da gente analisar. Tem espaço para eu ter uma proposta de valor diferenciada? Dá para eu ter? Não dá? O que dá para a gente fazer aqui de diferente? É um caso a se pensar porque isso pode ser uma excelente alternativa para a gente conseguir vender o nosso produto um pouquinho mais caro. É natural e isso é normal que a gente vá ter produtos abaixo da margem de contribuição. Uma estratégia que a gente conhece como boi de piranha. Aquele produto que ele é um item de curva A++ a gente joga ele com o preço um pouquinho mais braço para atrair o consumidor para que ele faça uma compra de um outro produto junto ou para a gente poder isso pode ser uma estratégia de aquisição enfim é natural que a gente tenha isso desde que a gente esteja pensando nisso como uma uma transição ou um meio para atingir um determinado fim e é sempre legal colocar quantitativamente que fim é esse em valor monetário uma alternativa que a gente vê as pessoas trabalhando muito principalmente nesses mercados de commodities e principalmente quando são produtos de valor de preço baixo é trabalhar com kit desconto na compra de uma quantidade de unidades então é você tentar trabalhar volume de alguma forma para você poder deixar essa margem de contribuição num ponto que ainda seja interessante para você porque você está perdendo um pouquinho na margem de contribuição o valor percentual está ficando um pouco menor mas você está ganhando no volume aí tem que conseguir equilibrar esses números e aí por isso tem que ter muito cuidado na hora que não pesar demais a mão esse desconto ainda dentro de estratégia de precificação bom a gente já viu a margem de contribuição mas tem três que eu acho que são extremamente interessantes para a gente trabalhar também aliado a margem de contribuição é isso o Edenilson fez um comentário super interessante com a questão do boi de piranha com certeza o consumidor hoje ele vai muito nele e acaba que ele compra e leva ele e vai embora é a gente tentar trabalhar aquilo é é a gente tentar trabalhar aquilo de uma forma que a gente consiga colocar algum outro produto ali que seja muito interessante para ir junto ou que esse boi de piranha ele seja um kit alguma coisa nesse sentido mas realmente é uma estratégia que a gente tem que ter muito cuidado olha os 35% aqui eu usei eles basicamente como um exemplo varia muito as vezes varia dependendo do estado para o qual você vende cada tipo de produto tem uma carga de imposto diferente então isso pode ser verdade em alguns mercados mas também tem mercados em que isso pode ser completamente fora da realidade bom falando do markup o markup ele é um índice que ele é bacana todos esses índices aqui que a gente vai mostrar eles são índices super interessantes só que eles podem de alguma forma induzir a gente a algum equívoco então começando com o markup o markup ele é um índice que ele é aplicado em cima de um custo do produto baseado e ele baseia na ideia de uma margem de preço então vou sempre para o exemplo que eu acho que é onde a gente tem as melhores narrativas imagina que a gente pague hoje 80 reais na camisa de futebol que a gente tem 35% da incidência de custo variável e que eu gostaria eu gostaria de ter 20% de lucro antes de desimpostos então aqui repara que a gente está fazendo o caminho inverso a gente está traçando colocando o financeiro na mesa e dizendo eu gostaria de ter 20% de lucro antes dos impostos o markup ele é isso a conta ela seria 100 menos 55 sendo 100 o percentual total do valor 55 ele é a soma dos encargos com o percentual de lucro desejado a gente tem 35% mais os 20 que eu queria divididos por 100 isso quer dizer que o meu markup é de 0,45 então nesse caso aqui o preço da camisa ficaria 1,77 7,77 então olha que bacana a gente consegue traçar um valor e colocar ele numa conta para a gente chegar no preço final onde que o markup ilui a gente perdão onde que o markup ilude a gente eu chutei esses 20 aqui eu não falei eu não fiz nenhuma conta aqui foi só um chute se eu tiver custos fixos muito altos ou despesas financeiras muito altas e eu estiver olhando só para o markup eu vou tender a achar que eu estou num cenário maravilhoso caramba estou com 20% e tal bacana e eu posso não estar conseguindo pagar meus custos lá atrás então o markup ele é um indicador que ele sozinho ele mascara o resultado final e aí eu vou falar disso aqui nos próximos indicadores mas eu gosto dessa dica sempre antes quer saber como está o cenário real você tem dois indicativos que você tem que ter sempre na sua cabeça um deles é o fluxo de caixa sim o fluxo de caixa ele é extremamente importante é quanto você tem de dinheiro no bolso e o teu DRE esses dois caras eles tem que estar sempre na tua sempre na tua vista tem que estar sempre na tua cola os números dele para quem é o gestor ou o dono da empresa cara tem que estar na tua cabeça o tempo inteiro o markup a margem de contribuição o lucro bruto o lucro líquido eles são auxiliares eles são métricas a mais eu eu acho o ponto de equilíbrio mais seguro sim Carlos na minha opinião eu acho que assim os dois tem seus prós e contras porque também o ponto de equilíbrio ele é um desdobramento de uma estratégia de precificação mas você tem que ter o ponto de equilíbrio na tua cabeça sempre aí como você vai traçar essa estratégia fica até o critério se você vai usar o markup se você vai usar uma margem enfim seja lá o que você for usar mas o ponto de equilíbrio ele é um desdobramento disso a única coisa que você não pode é não ter o ponto de equilíbrio seguindo aqui nas próximas a gente tem margem líquida versus margem bruta né a margem bruta ela não considera os impostos encargos e despesas adicionais no DRE o que que é isso né imagina que você tem um endividamento com um banco a margem bruta ela não está considerando isso imagina que você tem taxas que você pague para o banco enfim todos os teus encargos financeiros ele não está considerando aquilo então quando você olha para a margem bruta né ou para um EBITDA é legal você olhar sim mas você tem em mente que assim mesmo tendo uma margem bruta saudável pode ser que você tenha uma margem líquida ruim dependendo dos teus impostos encargos então assim repara que como o markup ele estava num nível que ele só estava analisando os custos relacionados ao produto você desceu para a margem bruta que ela já está analisando teus custos fixos e você tem no final uma outra que é a margem líquida que essa sim está englobando tudo no mesmo lugar então é legal a gente está usando sempre as três ferramentas para analisar você ter a tua margem bruta você ter a tua margem líquida você ter a tua margem de contribuição você ter a tua o teu markup porque eles em conjunto que te dão o cenário real do que está acontecendo e o que não está tá é legal você ter esses indicadores então é tenha eles sempre em mãos das vezes o descasamento em um ele pode não indicar nada ah o meu markup baixou mas pô mas eu fiz uma ação e realmente era para ele baixar mas pô ah lá eu vendi muito mais consegui pagar todos os custos fixos e reduzir a margem mas aumentei o meu lucro bacana mas quando todos esses 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 indicadores eles estão com algum problema ou com algum descasamento é isso pode indicar um problema sério nas estratégias que você está traçando então seguindo aqui a gente vai para o plano de vendas então olha que agora a gente vai para o plano de vendas olha que bacana a gente já tem a margem a gente já tem o nosso ponto de equilíbrio e a gente já tem a nossa estratégia de precificação agora eu vou sentar e todos esses são trabalhos árduos mas eu acho que talvez esse aqui seja um dos mais analíticos que é deixa eu montar o meu plano de vendas deixa eu montar as minhas metas o que que eu peço sempre isso é extremamente pode soar extremamente piegas e e bobo mas monta sempre três cenários um otimista um pessimista e um conservador por que por que que é bacana você ter um cenário pessimista é estar preparado para para o pior que o mercado pode te jogar para para o pior dos cenários o cara pode ser muito bom é porque você já sabe pô legal se tudo der errado eu tenho aqui x período para me manter bem é existe aqui um 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 período bacana para acontecer determinado ponto então é legal é ter isso nas tuas mãos só dando um corte rápido é eu vou mostrar eu sou aqui no aqui no mais na frente um pouquinho de como que a gente mede essas ações e normalmente qualquer ação que a gente faça de promoção ela mexe na nossa margem eu vou mostrar como é que a gente calcula para entender se está fazendo sentido ou não aí eu acho que vai responder a tua pergunta se não você levanta de novo que a gente a gente responde é então é 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 para a gente poder desenhar uma curva de vendas que seja próxima da realidade então a gente entender o real potencial de crescimento de venda daquele negócio desenhar um cenário mês a mês do primeiro ano e um projetado total dos próximos cinco anos porque que esse projetado dos próximos cinco anos é importante porque ele vai mostrar para a gente o crescimento que eu vou ter ano a ano então ah legal no primeiro ano eu estou pensando eu vou sair do mês um para o mês doze eu vou crescer mil e quinhentos por cento bacana não é um número absurdo porque a gente está falando de repente de crescer de uma venda de mil reais para uma venda de putz sei lá oitenta noventa mil então não se expande com o crescimento no primeiro ano dentro do primeiro ano agora do primeiro para o segundo ano onde eu acho que está o meu potencial e esse crescimento que eu estou colocando como potencial aqui está dentro do que eu estou traçando lá em termos de financeiro de compra de produto e etc então isso é muito bacana é e vale lembrar que toda vez que a gente alterar um custo repara que aqui nessa nesse print de planilha né a gente tem um investimento em termos de marketing é se esse investimento de marketing ele não tiver previsto lá atrás nas planilhas lá atrás a gente tem que voltar e colocar ele lá porque a gente vai alterar ponto de equilíbrio a gente vai alterar alguns fatores que são importantes tá então é é só bacana ficar atento a isso que eventualmente a gente altera os investimentos de marketing aqui na frente esquece de colocar eles na planilha lá atrás isso pode ser um problema seríssimo tá então o plano de vendas ele nada mais é do que isso é olha o marketing Carlos eu não costumo encarar ele como um custo variável não tá eu costumo bom é questão de filosofia no meu entender quando a gente monta um planejamento eu já planejo quanto que eu vou gastar em marketing ele é um custo fixo eu olho lá e falo pô legal é se você olhar essa planilha aqui por exemplo eu tô falando em julho, agosto e setembro eu vou gastar 50 mil em marketing por mês porque são os primeiros meses da loja e aí eles vão me ajudar a dar um boom a partir de outubro eu vou gastar 30 novembro que eu tenho um black friday eu vou aumentar um pouquinho esse custo em dezembro eu vou reduzir ele eu já deixo ali, entendeu ele já tá orçado eu tomo aquilo como verdade pode ser que eu gaste menos mas aquilo ali é o meu teto de investimento eu não vou deixar passar essa é a minha filosofia tem outras mas eu gosto de enxergar dessa forma acho que o marketing não é um custo variável não até porque você pode gastar em marketing e não ter efetivamente a venda então isso pode se tornar um problema então assim passando disso eu acho bacana a gente seguir pro passando do plano de vendas a gente estava aqui é onde a gente fala da estrutura de capital então na estrutura de capital e a gente já falou isso na etapa anterior eu tenho dinheiro pra bancar essa meta de venda que eu tracei pra fazer esses investimentos iniciais enfim a gente volta pra aquele papo que a gente teve lá antes só que agora porque que é legal você colocar isso aqui dentro da estrutura agora eu já tô com todos os números então agora eu já tenho meta de venda eu já tenho margem de contribuição agora eu já tenho absolutamente todos os indicadores financeiros pra eu entender se eu posso ou não fazer esse investimento do meu bolso e aí óbvio de novo o perfil ousadia ambição tudo isso entra como fator fundamental pra gente poder fazer essa definição aqui eu coloquei algumas métricas que eu gosto de ter elas podem ser tanto métricas de marketing quanto métricas financeiras específicas todas elas são financeiras de alguma forma a margem bruta por tipo de produto tá então a gente ter lá quais são as linhas dentro da nossa empresa que são mais rentáveis quais as linhas que elas não tem uma margem de contribuição perdão que não tem uma margem bruta tão bacana e a gente conseguir entender aqui o que que pode quais os produtos que dão maior rentabilidade por que que é bacana entender isso porque isso pode direcionar o nosso marketing vou dar um exemplo que ele é real moda normalmente tem muito mais margem do que linha branca por exemplo imagina que a gente seja um site que vende os dois pô legal eu vou deixar a linha branca vendendo mas eu vou tentar forçar a moda porque ela me me tem ela tem uma margem de rentabilidade uma margem bruta perdão um pouco maior então faz sentido um outro ponto bacana é o custo de aquisição por cliente o custo de aquisição por cliente é uma conta bem simples a gente vai dividir o custo que a gente tem de marketing por pedidos se a gente conseguir separar esses pedidos em pedidos de novos clientes melhor ainda pra gente ter uma ideia de quanto que a gente está gastando pra poder ter uma venda isso é uma métrica bacana pra gente poder fazer essa métrica de baixo que é o nosso período de payback então é a relação entre o valor que a gente gasta pra angariar um cliente e o lucro que a gente tem com ele então exemplificando como eu gosto de fazer vamos supor que a gente gastou 60 reais pra trazer que a gente vamos dizer que a gente gastou 60 reais pra trazer um cliente e que a compra desse cliente que é em média de um produto gera 20 reais de lucro isso quer dizer que eu tenho que ter uma estratégia pra fazer esse cara comprar pelo menos 3 vezes na minha loja pra eu poder recuperar o investimento que eu tive na aquisição desse cara tá então isso é legal às vezes até pra pautar e dar pro marketing como uma forma de ó cara pô bacana mas eu tô gastando isso o que que a gente pode fazer pra tentar ter uma recompra desse cara pra prender esse cara aqui e esse investimento ter valido a pena é só respondendo a Jaqueline sim sim Jaqueline acho que vocês têm acesso sim vocês vão ter acesso a esse PPT sim então legal essas são 3 métricas que eu acredito que são super bacanas pra gente ter na mente e pra gente estar olhando e dividi-las com marketing eu acho que aí nesse caso o marketing pode ser um aliado pra montar essas estratégias bom passando daqui eu acho que não sei se tem muitos publicitários aí mas eu acho que talvez seja uma das partes mais legais que é como que a gente vai medir a viabilidade de uma ação digital né então é é muito comum a gente ouvir né ah vou fazer um frete grátis faz um frete grátis dá 20% de desconto faz isso faz aquilo e é comum também a gente ouvir depois as mesmas empresas que fizeram essas ações elas reclamando que a ação acabou com a margem que acabou com não sei o que deu determinado problema então assim como que eu faço pra antes de fazer essa ação entender o que que eu tenho a ganhar com ela o que que eu preciso ganhar com ela pra valer a pena e se existe algum cenário em que ela vai valer a pena pra mim então né primeira coisa que a gente tem que traçar dentro de uma ação digital é qual o objetivo dela então vamos imaginar que hoje eu decidi se fazer uma ação e tem um exemplo ali na frente como me é peculiar mas vamos imaginar que eu fosse fazer uma ação de frete grátis é muito comum a gente chegar no final do mês e as empresas começarem a fazer ações de de promoção né de queima e tal isso pode ser pra um aumento de venda pode ser pra escoamento de produtos e aí eu coloquei ele vencer entre aspas porque não necessariamente é é vencer de validade às vezes é uma troca de coleção às vezes é um produto que vai ficar obsoleto no caso de camisa que a gente estava colocando pode ser que vá sair a coleção de camisa nova daquele time que ele vai trocar de uniforme e aí o uniforme anterior ele vai ficar obsoleto enfim pode ser expansão pra uma nova área geográfica eu vendo muito pra São Paulo agora eu tô expandindo pra Bahia e aí eu vou fazer uma ação aqui pra poder angariar é esses clientes no primeiro momento enfim é aonde qual o objetivo que eu tô tendo com essa ação tá quando a gente traça o objetivo que a gente tá tendo dessa ação e aí isso é legal eu gosto de entender o objetivo como sendo algo que ele tem que ser quantificado então ah eu quero aumentar minhas vendas cara você quer aumentar tuas vendas em quanto é você tá fazendo essa ação e o que que você tá esperando disso é quando a gente vai trabalhar é volto sim Mariana volto sim eu vou até o final e aí eu volto e a gente passa ele de novo tá é quando a gente trabalha com aumento de venda a gente precisa traçar o seguinte qual a previsão que eu tenho de aumento quanto que a ação tem que me render de venda extra quanto que eu tô esperando que ela me renda e o quanto que essa ação vai afetar a minha margem de contribuição de venda nesse período eu tenho que conseguir quantificar isso quando a gente fala de um frete grátis a gente tem que entender o seguinte legal qual o meu custo médio de frete ah não Lucas o meu custo médio de frete é de 10 15% o valor do produto pô bacana é estamos entendendo que esses 10 15% vão sair da margem do produto faz sentido isso tá então a gente tem que quantificar pra gente poder fazer o cálculo que tá no próximo slide então como que a gente toma essa decisão o aumento de vendas ele deve sempre pagar os custos fixos e aí óbvio a gente tem que redesenhar o número ideal e confrontar ele com a previsão de crescimento da receita e ele tem que aumentar ou ele tem que aumentar o meu lucro no período avaliado por que que eu coloquei ou porque quando você tá falando em aumento de vendas ele mesmo um aumento de vendas ele pode ter fundamento diferente tem aquele aumento de vendas que a gente fala assim cara a empresa tá vendendo muito pouco eu preciso vender mais porque eu preciso pagar os custos fixos e etc eu tô vendendo pouco não tá dando pra pagar os custos fixos legal e tem um aumento de venda que ele é uma estratégia como essa que a gente comentou do fim do mês pra simplesmente aumentar o escoamento de produto porque já tá tudo pago tá tudo maravilhoso etc aqui nesse slide eu coloquei um exemplo e aí eu tô voltando lá pro exemplo das camisas e aí esse exemplo das camisas o que que a gente tinha lá a gente tinha uma loja de camisa com uma carga de despesa variável de 35% uma margem de contribuição de 25% e o ponto de equilíbrio era 48 mil reais lembrando que a gente tinha os custos fixos em 12 aí a gente decidiu fazer uma ação que consome mais 10% da margem direta o que que isso quer dizer? isso quer dizer que eu vou incorporar aqueles 35% mais 10% então aqueles 35% eles passam a ser 45% de despesa variável o que que é essa ação? essa ação ela pode ser um frete grátis essa ação ela pode ser um cupom de desconto ela pode ser 10% de desconto aberto no site enfim, é um desconto que no fim das contas ele me come 10% da margem direta e aí o que que isso me acarreta? vamos imaginar nesse caso aqui que eu tô fazendo isso porque eu quero realmente ter um patamar de vendas novo não, eu quero vender muito mais bacana olha que interessante a minha margem de contribuição ela passa a ser 15 e o meu novo ponto de equilíbrio é 80 mil então olha que bacana eu saí eu continuo no 0 a 0 eu tô vendendo muito mais do que eu tava vendendo antes quanto tá rápido aqui 60% de aumento e eu continuo no 0 a 0 caramba faz sentido? era isso mesmo que a gente tava buscando? era essa a intenção? então as projeções que a gente fez eles apontavam pra que essa ação ia gerar esse valor de venda extra a diferença de 48 pra 80 porque é isso que a gente precisa pra essa ação se pagar imagina que fosse uma ação que ela fosse durar o mês inteiro no caso das ações de final de mês no caso das ações de final de mês elas são sempre pra aumentar um pouquinho a venda então elas não necessariamente elas elas são prejudiciais então o que eu coloquei ali né no caso da empresa nesse caso a empresa precisaria ter um aumento de venda de 60% pra atingir o novo ponto de equilíbrio faz sentido isso? não faz a projeção que a gente tinha de ganho com a ação ela é maior menor ou igual ao novo ponto de equilíbrio os números eles tem que ir de encontro a estratégia e ao momento da empresa tá se for uma ação de fim de mês onde os custos já estão todos cobertos e a ideia é só a gente aumentar a venda pra gente ter um número de lucro um número absoluto de lucro um pouquinho maior cara vale sempre super a pena tá desde que ela não esteja inviabilizando o meu lucro tá o ideal é que a ação ela não inviabilize o seu lucro é isso que eventualmente acontece com o boi de piranha a gente baixa tanto o preço que a ação ela ela passa a ser inválida a venda daquele produto ele passa a ser inválida sempre quando a gente for avaliar vale a gente avaliar com essa cabeça de que precisamos sim olhar quanto que essa ação vai alterar os meus números iniciais se for uma ação de 15 dias no mês se for uma ação de 15 dias no mês pega aqueles custos fixos e divide eles por 2 são de 30 dias dividi eles por 2 a ação ela tem que cobrir aquele percentual de custo e aí você calcula o ponto de equilíbrio da mesma forma exatamente os 10% de desconto me obrigou a dobrar a venda para eu poder atingir o ponto de equilíbrio praticamente dobrar a venda para atingir o ponto de equilíbrio é exatamente isso vou só fazer uma volta gente eu finalizei o que eu queria mostrar para vocês era isso acho que isso é um caminho é um começo de um pensamento financeiro que é extremamente interessante para as empresas terem para vocês terem e conseguirem ter um planejamento super efetivo só vou voltar no custo de aquisição de cliente que a Mariana tinha pedido você consegue relatar se há uma dúvida específica ou você quer só que eu passe pelo o conteúdo mais uma vez ah, vamos lá aí a gente está falando do período de payback o custo de aquisição o custo de aquisição de cliente ele é uma conta simples é quanto a gente gastou de Marte dividido pelos pedidos se a gente tiver o número de pedidos que são de clientes novos melhor ainda mas de uma forma geral eu gosto de trabalhar com o custo de Marte dividido por pedidos é tão bacana isso é o custo de aquisição do cliente o payback ele é a relação entre o valor que eu gastei para trazer esse cliente e o lucro que eu tenho com ele por compra vamos lembrar lá da loja de camisa vamos dizer que eu gasto em média 60 reais para ter um pedido e a compra desse cara em média ela me dá 20 reais de lucro então depois que eu pago as despesas variáveis o custo do produto e etc sobra 20 reais por lojinha eu preciso que esse cliente faça no mínimo 3 compras comigo para eu poder recuperar o investimento da aquisição dele tá é basicamente isso nada que isso tá deu para entender pessoal é basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês alguma outra dúvida alguma última dúvida que eu possa ajudar vocês alguém queria falar alguma coisa falar né escrever no caso queria colocar alguma coisa não só isso gente nenhum comentário adicional bacana gente espero que eu tenha ajudado obrigado obrigado pela pela disponibilidade de vocês espero que não tenha sido muito maçante nem muito chato sei que de repente não é o assunto favorito de muita gente espero que a gente possa se encontrar em próximos queria agradecer também o e-commerce Brasil pela iniciativa que é sempre bom poder estar passando conhecimento sempre poder essa troca é muito bacana tá é gente muito obrigado e legal eu acho que o Thiago perguntou ali como faz acho que a Maria Clara pode ajudar vocês Thiago talvez ela tenha mais detalhes do que eu de onde vai ser disponibilizado o vídeo e como vocês pegam o PPT tá bom gente obrigado e até a próxima tchau 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 Obrigado.